Salve Marotex, estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez está eu e o Gabriel aqui. A gente evitou trazer tanta gente, mano, por causa do coronavírus, né? Santa Catarina está em uma situação muito grave, mano, está todo mundo em estado vermelho, né? Estado de alerta, então a gente está respeitando, a gente está tomando todos os cuidados. Para quem comentou no vídeo dele falando que a gente não estava usando máscara, a gente usa máscara, mano. E estamos tomando todos os cuidados possíveis, mano, sempre andando sozinho e tal. Então se você está andando de skate, mano, ande de skate sozinho, né, mano? Tente andar de skate sozinho, vai dar um rolê nos picos. E o vídeo de hoje, mano, é muito simples, mano. O vídeo de hoje vai ser tutorial de como pular um muro de óleo, mano. A gente já fez esse tutorial aqui no canal, né? Ter aí no canal, mano, um vídeo bem antigo aí. Mais ou menos assim vocês estão pedindo um monte e hoje a gente vai fazer esse tutorial aí. Espero que vocês gostem, mano. Eu vou mostrar agora para vocês o muro que a gente vai estar pulando. Então, se você tem o óleo bem na base, mano, vai pegando a manha do pop do óleo, né, mano? Tentar bater mais forte para ele erguer mais, para você conseguir pular aí, talvez, o meio fio. Talvez até pular um muro. Então, eu vou mostrar para vocês agora qual que é o meio fio. Qual que é o meio fio, não. Qual que é o muro? Vai ser esse muro aqui, mano, ó. Qual que é a dica, Gabriel, que tu falou? Mano, a dica para quem está começando agora é... Vai treinando, mano. Vai andar aos poucos. Pega um pedaço de madeira, pula. Depois pega um tijolo. E vai amando no teu olho, tá ligado? Vai treinando. E um dia tu vai conseguir aumentar bastante. Conseguir pular qualquer gap, qualquer bagulho. Se tu querer. Vem de boa. Aqui, mano, ó. Esse aqui vai ser o... Pegando um pouco de sombra. Esse aqui é o muro, mano, que a gente vai estar pulando aqui. Mostrando para vocês aí, para vocês pegarem a manha. E você está pulando também, mano. O murinho aqui, ó. O murinho simples, né, mano? Simplesinho. Então, eu já vou aqui tentar pular ele para ver o que ela quer. Então, rapaziada, tirei a máscara para explicar melhor. Então, rapaziada, muitas pessoas que estão aprendendo o ollie e querem pegar um top do ollie, sabe? É só você bater o teio mais forte no chão e arrastar mais alto que tu vai conseguir mandar o ollie mais alto, mano. Inclusive, você pode, como o Gabriel disse antes, você pode treinar em meio fio, né, mano? Meio fio. Qualquer meio fio tu pode treinar. Também pular um tijolo. E assim tu vai pegando a base do ollie. Quando teu ollie estiver mais alto, você vai para o muro. Que é esse murinho aqui. Esse murinho aqui é baixo. Conforme você vai evoluindo, você vai subindo a altura dos muros, né? Se tu quiser pular, se tem na tua cidade ou não. Então, rapaziada, um problema que tem aqui é o pessoal ter medo. Vim na reta do muro e quando for bater o ollie, fica com medo de mandar o ollie. Aí manda o ollie, acaba deixando o skate e só pula e cai lá do outro lado sem o skate, sabe? Porque fica com medo. Mas é muito simples, mano. Se tu souber o tempo de bater aqui, ó. Muita gente não tem a noção do tempo, né, mano? Por exemplo, o muro está aqui. A distância correta é mais ou menos aqui, mano. Bateu o teio, arrastou o ollie, pulou o muro e depois vem a aterrissagem, mano. Aqui, ó, a pior aterrissagem é essa aqui, né, mano? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão vendo. Aqui é o AJ, né? Fica ruim. Fica ruim pro caralho. Se o cara tem um skate um pouco ruim, vai travar. Vai travar e vai acontecer o quê? Tu vai travar aqui, vai cair pra lá. E muitos também, quando cair num chão desse, deixa o corpo pra trás. Se tu deixar o seu corpo pra trás, tu não vai conseguir, porque o skate vai travar mesmo. Então, tu tem que, na hora da aterrissagem, quando tu for cair, né, que tu pulou já o muro. E tu deixa o teu corpo sempre assim, ó, pra frente. Pra frente pra ele não travar, sabe? Porque daí, quando tu deixa o teu corpo pra frente, ele não vai travar, ele vai continuar junto. Mas também ele pode travar, tá? Se ele travar, tu vai cair pra lá. Então, tu tem que deixar teu corpo em equilíbrio, né? Na teia, Sachi. Deixa teu corpo em equilíbrio. Mas é muito simples. Se você sabe o óleo, na base já... Vem numa velocidade, tem que vir numa velocidade razoável, né? Não tão devagar e não tão rápido. Bater o teio no chão e mandar aquele ólezão. Arrastar até a ponta, mandar o ólezão mais alto do que tu conseguir. Eu vou mandar mais umas aqui pra vocês verem como é que ficou aí. E se você tem um muro assim, tente e evite ir pra pista de skate e... Evite ir pra pista de skate. Ande mais assim em pico de rua. Porque na pista de skate provavelmente vai ter a gente andando. Então, quando vocês se misturam muito com gente, mano, vocês podem contrair o Covid. Então, ande em pico de rua. Ou se a sua pista estiver vazia, dá um óleo aí na pista também, mano. Mas o importante é se proteger. Vou mandar mais uma aqui pra nós ver. Viu, rapaziada? É muito simples. Muito simples, mano. Só tu ir sem medo, bater aquele popzão, mandar aquele pop, arrastar aquele ólezão e aterrissagem, mano. Na hora de cair é o mais difícil, mano. Tu tem que encolher tuas pernas, né? Encolheu as pernas aqui, ó. Jogou o corpo pra frente e encaixou um ólezão aí que vai estar podendo... Pular um muro, mano. Não sei se aí na tua cidade tem um murozinho pequenininho assim. Ou meio frio também tu pode estar treinando. Mas vai te ajudar a evoluir o tamanho do teu óleo. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo marotejo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho